Olá, eu sou a Pamela Tiglia, Misa BCD 2020 e 2021 e é com muito amor que hoje eu apresento a vocês o meu projeto Alimenta BCD. Quando iniciei o Beleza Pelo Bem, o meu projeto não estava ligado à alimentação, entretanto a pandemia chegou e mudou tudo, centenas de pessoas perdendo o emprego, a economia parada, uma doença nova, que não sabíamos na época quanto tempo duraria. Em 2017, segundo o relatório da ONU, mais de 5 milhões de brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar. Dessas, 15 morriam de fome por dia. Em pesquisa feita pelo IBGE, em dezembro de 2020, os números são alarmantes. 58 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar, ou seja, correm o risco de não se alimentarem por falta de dinheiro. E mais de 110 milhões vivem em algum grau de insegurança alimentar. Pelas comunidades que passei, eu pude ver de perto essa realidade. O projeto Alimenta BCD pôde contribuir ajudando muitas famílias na região da BC Paulista. Arrecadamos através de uma vaquinha online 5 mil reais. Um doador não identificado doou mais 2 mil reais, somando 7 mil reais, revertidos em 280 cestas básicas. Através da APAI de São Caetano do Sul, recebemos uma doação da Adria Alimentos, com mais de 50 caixas de bolachas salgadas e salgadinhos. Recebemos a doação de 250 máscaras com a marca do projeto, que foi vendida cada uma a 5 reais, o que nos rendeu mais 50 cestas básicas. Pessoas de toda a região se mobilizaram para ajudar o projeto. E recebemos mais de meia tonelada de alimentos, que foram transformados em 25 cestas básicas. Ao total, foram distribuídas 355 cestas. E para nós, 355 sorrisos, 355 famílias que puderam ter um prato de comida na mesa. Além de alimento, nós levamos amor, carinho e nossos ouvidos. O projeto conta com 12 voluntários que foram tocados por essa missão. Ai, não sei nem o que falar, não sei. Eu estou cheia de esperança, ao mesmo tempo eu não sei o que eu vou fazer, porque é tão triste. Me sinto muito feliz e grata por poder ajudar tantas pessoas. E não para por aí. Eu, junto com o meu projeto Alimenta BC e o concurso Misa BCD, vamos adotar a comunidade da Rua Vinhedo, em Diadema. São cerca de 80 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Vamos proporcionar, através de parceria, uma melhora na qualidade de vida e cobrar o poder público sobre o abandono dessa comunidade. Muito obrigada, família CNB, por me permitir viver momentos inexplicáveis e que apresentaram de forma grandiosa na minha evolução, tanto como pessoa, tanto como ministro e principalmente como ser humano e cidadão. E esse é o meu projeto Alimenta BCD. E esse é o meu projeto Alimenta BCD.